Música Fala meu amigo David Viana Aqui no açude da Mar Coelho No açude do Juazeiro do Norte Cheio Chegou muita água Na chuva que deu hoje Vou mostrar aqui o Sangrador do açude Tá aumentando Aí ó Água pro açude do castanhão Muita água, tá aumentando cada vez mais Coisa bonita Aí ó Tá aumentando O açude do castanhão Agora pega uma boa quantia de água O cara ali foi chuva hein O cara ali foi chuva hein A chuva vai passando com água Boa noite Bom dia David Viana Olha aí A puxando disse que não tinha abaixo da média Tá sendo a riba da média Água muito Os açudez andam sangrando Parabéns aí Eu disse que é a riba da média Eu enchei tudo Os açudez andam tudo E tá enchendo tudo E vai dar ligum vai dar tudo E aí meus amigos aí E aí meus amigos aí Do grupo aí Do canal Outro Também Ó E água muito aí A riba da média A puxando disse que abaixo E eu disse que é a riba da média Tá enchendo tudo E aí